bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robinson de manada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal se puder compartilhar nas redes sociais vai ajudar bastante nosso canal beleza seguinte meus amigos eu estava pensando esses dias assim se eu fosse criar uma outra conta é não chega até tem três contas do zero e fosse buscar uma arma para me ajudar na minha game play ou liberar todos os planetas uma das armas que achei interessante seria sol e lua olha que interessante ó eu estou aqui no minha conta mas se a zero tá então a sol e lua que essa arma que está aqui no grendel que eu usei ela estou usando ela agora e eu pego em dúvida e a não precisa de maestria como você faz para adquirir essa arma aqui a primeira coisa que tem que fazer a gente vai aqui ó já fazer a jornada agora que tá a gente eu costumava ser a zero não sei o que precisa de alguma coisa para liberar dúvida tá você fazer a jornadinha de dúvida show mas dá uma olhadinha lá no seu aqui ó então vamos dar uma olhadinha aqui ó você vem aqui tá e você vai vir aqui nas jornadas vamos ver que dúvida aqui não sei se tem algum requisito paradoxo de dúvida tá vendo eu não sei se pede alguma coisa aqui mas você faz essa jornadinha aqui e você vai estar ganhando no finalzinho a sol e lua tá vale a pena vale a pena rapaz tá então seguinte como funciona você vai vir aqui né vamos visitar um pouquinho de dúvida faz tempo que não vai entrar aqui e aqui a gente vai ter além da só e lua se você continuar fazendo dúvida vai ter outras armas também e acho que se não me engano são seis armas à disposição ultimamente e aí vai ter umas outras eu vou trazer também vídeo sobre essas outras armas mas vamos falar um pouquinho sobre essa aqui que eu achei que por mais que ela né você dá para jogar mais a zero é uma arma muito forte tá então eu localizar aqui a parte das armas ali está pra cá se não me engano atrás desse aqui ó isso aqui ó tá então atualmente tem quantas armas aqui ó a gente tem uma né que essa aqui aqui vai ter uma arma uma duas três quatro cinco seis então a gente tem aqui ó feijoradinha você pegar a sol e lua tá é o bom que essa arma se pode usar no peregrino e também no seu personagem tá então só fazer jornada e cê tá de boa aí o que é interessante dessa arma aqui ela já vai vir com uma postura tá vou até mostrar aqui para você na wiki para ver que tá que tem ela vem direto assim é então eu tinha uma dúvida com relação se ela viria não mas aqui no na wiki mostra direitinho tá vamo lá tá vamo lá feijoradinha tá você veio na sua jornada você vai estar aqui com a sol e lua tá vou mostrar aqui uma build e vou mostrar ela do zero aqui ó vou deixar sem nada aqui ó deixa eu pegar aqui certo olá que interessante dessa dessa sol e lua gente deixa eu pegar aqui na wiki vamo lá na wiki mostra o seguinte eu tenho uma postura tá com essa aqui ó monta 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 é de tá ela assim que você fez fez a a jornadinha você já recebe ela também aqui ó tanto já pega direto tá e tá de boa aqui nossa posturinha show então a gente vai fazer o seguinte vamos montar mostrar uma build pra ela que ela tirar então o que acontece fez a jornadinha tá você já tem a sua arma com a postura tá que você faz não esquece de o pata quanto mais você o palmo de da postura mais mais espaço aqui embaixo tá eu coloquei três formas eu não lembro qual polaridade que vem tá mas dá pra montar ela sem nenhuma forma então eu vou mostrar aqui uma build simples que eu fiz com os mod mais padrãozinho tá quem tem aqui gente pode perceber aqui ó tá não usei tudo né então vou espacinho aqui que eu fiz aqui eu tentei usar os mod tá porque vamos perceber aqui ó que essa arma tem ela tem chance de crítica 20 por cento 2.4 x né de multiplicador de dano e status de dois por cento tá então ela ela sim só de dano ela tem 190 mas presta atenção nessa parte que ela tem muito corte muito corte que acontece o corte gente ó altamente eficaz contra tecido orgânico infestado moderamente eficaz contra tecido orgânico grineer tecido orgânico corpos infestados fossilizados por vez de status cor cortante ignorar temporariamente armadura do alvo e fará com que ele sangue ao longo do tempo causando dano extra isso é legal do corte tá então o que eu fiz aqui ó mostrando tá então eu preferi né julgar aqui um corte tá aumentei um pouco mais o corte joguei um tóxico também aqui ó tá a toxina pura que ela faz também ela faz ela tem um como bacana com o corte que é o seguinte o efeito de status tóxico permitirá que o dano ignore escudos inimigos e causando dano diretamente a vida deles por um curto período então eu corte junto com o tóxico faz isso passa pelos escudos e vai na vida do bicho lá show pensando numa buildzinha simples que eu fiz eu peguei já uns mods tá que são simples órgão shatter tá dando crítico então você vai aumentar aqui bastante quer ver vamos ver aqui ó pode perceber aqui ó se tirar rola tá 2.4 isso aqui vai para o que vai para 4.6 tá quanto mais múltiplo de crítico melhor pode perceber aqui ó olha que legal aqui ó o dano de aceto crítico é multiplicado por esse valor certo dano adicional é dobrado em aceto crítico laranja é críticos elevados laranja e triplicado em aceto crítico ultra que seria o vermelho cara se você jogasse aqui para 100 que é difícil né aí vai bater só dando vermelho tá bom qualquer modinho aqui para dano crítico esse aqui ó né você até também mas dando corpo a corpo né mas 120 por cento joguei um pouco de alcance dá para tirar sem tá gente ó tem um bom alcance mas eu gosto de ter digamos é facilidade de estar batendo um pouco mais longe também vou ver se tem um grupo de inimigos está batendo neles e os de atrás também apoiam também tá a esse modo aqui eu peguei demos o que interessante além de aumentar o status tá ele faz o que aumente também um pouco meu dano meu dano de corte 90 por cento aí vai foi para 400 e tra lá aqui a mais status com essa milizinha aqui certo e aqui temos aqui esse modo que interessante seguinte dano colosivo reduzir a armadura inimiga em 6 essa arma já tendo no colosivo que sei que vai acontecer vai ter uma hora que os inimigos tem uma barrinha de vida e alguns deles tem um símbolos e um escudo e se matar eles isso aqui vai estar reduzindo tá a o escudo deles e aí você vai acabar batendo mais fácil esse aqui tá tru steel sempre de chance crítica também é legal topo a perceber a nós saímos de 20 para 44 por cento e aqui o elemento gente eu vou falar sobre elementos agora por volta aqui bom pode perceber aqui ó que o nosso elemento aqui eu tirar isso aqui acho que eu vou fazer essa bíblia simples para você perceber vou fazer o elemento tá então aqui ó se você não colocar nada só tem corte joguei aqui toxina certo mas a toxina você fica brincando se pegar um modzinho elétrico um elétrico aqui ó e já partir para quê para um dano corrosivo o legal criado através da combinação de dano tóxico com dano elétrico certo altamente eficaz contra armadura de ferrite grineer então se você quiser matar grineer rapaz que é ótimo tá então um um corrosivo também mas também ó com com muitos acúmulos o efeito de status corrosivo removerá temporariamente até 80% da armadura do alvo né lembrando que aquele mod aqui ó remove também armadura vou passar aqui ó para reduzir a armadura do inimigo aí você pode fazer também com com gelo ó vamos pegar aqui ó vamos fazer um viral vamos pegar o modo de gelo essa polaridade que se não me engano gelo aqui ó vamos pôr um gelo aqui ó tá o gelo aqui deu um viralzinho o viral gente ó que interessante criado a partir da combinação de dano glacial com dano tóxico altamente eficaz contra carnes dos clones grineer e é a carne dos corpos com múltiplos acúmulos o efeito de status viral aumentará o dano na vida e em 325 por cento por um curto período rapaz então ver com essa arma também fica muito bom com corte belezinha bom fez aqui montamos a minha vida que simples tá aqui é a vida vizinha virar usando como ela tá aí já mil de top aí temos gladiator aqui precisa também tá aí tem que se quiser uma vídeo mais aqui tá tipo do também lá no jogo tá show dá até para brincar que contos mole rapaz é que o mod umbra aqui rapaz dá para brincar com alguma coisa em tem espaço aqui tem um espaço aqui para dar uma brincada em só tem que ocupar é tudo isso 16 se crítica em um da briga também tá depois eu fazer uma outra bio dizia aqui aí já é né só e lua ultra hardcore que tem o seguinte o que dá pra brincar também que eu tirar isso aqui e também acho que dá pra fazer isso em ó jogar esses dois mod aqui ó chance crítica onde foi um rapaz aí fica tá quase se bater sem aqui cara isso aqui eu ainda posso aumentar esse mod aqui né só que eu não tenho ainda capaz de colocar em mod aqui ó aqui a pobreza se eu consigo colocar um momento esse mod aqui porque isso aqui é legal mas foi rapaz foi vou para a fusão olá vai de salada onde mas que a jate tá bom vai só pra gente ver que ele possa se deve montar uma bio dessa aqui é isso aqui ó já foi para 35% somos ver aqui eu jogaria eu gostaria de jogar isso aqui com uma escote nela um status eu não sei se vai dar certo hein vamos ver aí se vem um pinhounds gladiator mit também que é legal ó bloodhush deixa eu ver se vai esse aqui seria a bíblia dos sonhos tá gente vamos ver se vai caber 13 13 que eu colocaria aqui colocaria um log shatter 4 puta merda é aí tem que colocar mais um vezinho aqui mas é interessante em ser interessante aqui ó só preciso de um elemento cara jogaria aqui um elemento acho que faria sim cara não vai caber não é 18 né aqui rapaz uma forma umbra só viu que salvaria bichinho aqui mas aí ficaria muito forte mas dá pra brincar em aí tem que ter que colocar mais duas formas dois vezinho aqui para ter a chance já é mas vamos vamos para a nossa bilhinha simples entender aqui show então dá pra brincar muito com essa arma tá gente é uma arma que vale a pena investir tá você vê que aqui ó só que a gente tem que colocar mais duas formas né eles seriam eu para cinco formas para poder colocar mais um mod aqui é para poder brincar esse é legal porque também tem bastante status está meio fraquinho né cara vinte por cento cara então eu mexeria aqui também mas vamos voltar aqui ao normal certo tá com a nossa bilhinha aqui bom já vamos ter feito essa bilhinha mais simples linha tá que é simples e entre aspas lá é uma arma bem forte eu tô com um gurindel eu vou sem armas primárias e secundárias tá vou deixar o gurindelzinho aqui deixa eu pegar outro personagem deixa eu pegar um personagem mais tanque que eu tô buildando né vamos pegar sei lá cara nada que fosse prime quem pode ser mais tanque aqui o inaros né vamos pegar um inarozinho simples rapaz aí eu tô montando aqui as poder build rapaz o naruzinho só com mod defeituoso vamos colocar mais coisa aqui vai defeituoso aqui vamos colocar que ele não precisa de que armadura vitalidade nem precisa disso aqui também não vou pôr de volta aqui não tem escudo rapaz não tem nada de mod só tem isso jogou um flowzinho pra encher linguiça aqui porque não tem que fazer resistência térmica resistência elétrica rapaz não tem duração porque não tem eu preciso isso moto são os mod mais zoadinha aqui também e isso aqui talvez não pois aqui vamos colocar esse negócio aqui tá show só pra brincar bom seguinte não esquece os nossos inaros tá não leva a consideração sabido tá isso aqui chama poder build tá é só pode tudo zoado quebrado aí então estamos aqui com a sol e luazinha tá com os nossos inaros então a gente vai testar isso no lugar mais difícil vamos lá ver aonde que dá pra gente brincar aqui digamos que vai liberar todos os planetas tá vamos liberar os planetas aqui é um que lugar a gente vai dar uma olhadinha aqui ó eu acho que aqui em void são lugares estão mais forte 40 45 45 45 é um pé aqui tem aí tem também na lua cara se tem alguma coisa na lua 25 25 não é tá muito fácil aqui e eu se você tá eu vou lá no lugar mais difícil um aqui morte sobreviventes tá o jogo vou deixar o jogo solo também né o jogo tá solo e bora tá que é legal da sua lua dá pra você fazer o que liberar todos os planetas que você vai perceber assim 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 tem uma arma uma arma primária uma secundária o bom que a sua lua é uma se a zero então esses modinho mais simples a conseguir lógico tem que colocar o endo né pôr um pouco de crédito mas vai perceber que você consegue fazer isso aqui vamos lá vou rolar aqui um pouquinho assim então só com a nossa só e luazinha aqui show tô com o seguidor tô com eles não vai influenciar nada olá lá vamos ver se ela vai matar um inimigo eu quero mostrar pra vocês também uma relação a outra coisinha ó ó a gente tem escudo ó ó ó ó esse aqui ó ó ó ó açougueiro com o pedro tem um quarenta tem uma linha embaixo dele uma linha tem uma linha né e tem aquele escudinho amarelo aquele mod que eu falei pra você e vai tirar um escudo ó ó ó ó ó ó eu vou morrer eita rapaz né então ela é ela né também não tá pó pode bir bebê de fogo né ou lá vai matar uma tá vendo o que com uma pó uma só com modinho para a gente Eu tô com as Poder Build aqui Vamo lá Viu? Mata de boa Ó lá Leve o 40 Se eu não tiver apanhando Vai apanhar, vai morrer de novo Vai morrer de novo, Inárdios, meu Deus do céu Opa, esquece um pouco do latendo não Tem que ser nas Poder Build só Beleza? É lógico que eu tô usando assim O bichinho tá podre, vai morrer de novo Eita, reviver desgraça A arma tá boa, o personagem tá um lixo Bom gente Essa aqui é a nossa ideia de Build, tá vendo? Mais simples, tá? Mas, né? Vem com o personagemzinho pelo menos buildado, né? Vem com as coisas só tosca aqui Ó, mole defeituoso E além de tudo sem upar Aí pedi pra morrer mesmo Show? Bom, mas você percebeu que a arma Esquece o personagem, tá? A arma mata Então você aproveita aí Deixa sua Buildzinha aqui, ó Show? Então você vai ver que O que é legal do que é a parte de escudo Que eu quis mostrar pra vocês aí Esse mod aqui, tá vendo? Se o inimigo tinha um escudo Ela vai tá atirando Se você tiver com o personagem mais tanque Vai ficar mais tempo vivo, tá? Porque o nosso Inaros aqui Tá zoado Agora você quer ver? Vamos pegar um Inaros decente Inaros Prime Já buildado Pra você ver como que a coisa muda Ó, sobrevivência Né? Tá? Então colocamos aqui Uns mods de sobrevivência aqui Tá? E aí foi, né? Tem Guardian, Grace Aí você vê que a brincadeira Já vai mudar de atitude Pra você ver Até o mesmo Inaros normal lá Se fosse esses mods Aí o bicho Mudou totalmente Vamos lá de novo Lá em morte, ó Aí o que acontece? Qual que é o segredo do Warframe? É você tá Você maximizando Os seus mods Eu sofri muito no começo Pra entender isso daí Porque eu fiquei Né? Vixi, eu era noobzinha Eu não sou meio noobzinha ainda hoje Mas quando eu era mais noob ainda Eu não sabia nem que tinha Essas cartas pra colocar Nas armas no personagem Eu Eu fazia missões e morria Eu falei Não é possível Por que eu morro tanto Os caras não morrem nada Aí um amigo meu Depois de muito tempo Depois de um mês Eu sofrendo Eu desisti do jogo Depois voltei, né? Ele falou Dancio, pô seus mods Aí mod Como assim mod? Aí as cartinhas Cartinha, que cartinha Não sabia que tinha Essas cartinhas, viu? Ó, quer ver? Ó, agora ó Deixa o bicho aqui, ó Ó, tá vendo? Agora ó Apanha muito pouco, ó Tá vendo? Ó, 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 tá vendo? E vai, ó Fica só em lua Pra liberar os planetinhas Vai ser muito mais de boa, ó Ó, ó Ó, esse aqui ó Como eu te falei Esse tem um escudo, tá vendo? Tem escudo, ó Bateu Tirou Se ele tiver muito escudo Ela vai ignorando e vai Escudo, não Desculpa Armadura Armadura dele É que tem um escudinho, né, cara? Armadura Armadura Beleza? Ó, tá? Isso aqui vai ser bom Pra você liberar os planetas, ó Ah, eu tenho que fazer a missãozinha Pra liberar o planeta É essa arma Falou, gente? Ah, também queria aproveitar também E pedir você, né Se quiser, né Citar o convite Estou a partir das 18 horas Na... Opa, pera aqui Na Twitch, tá? Fazemos lives Das 18 até as 23 horas Até março Quase todos os dias, tá? Então você... Tem sorteio Tem clã Tem discord Tiramos dúvidas Jogamos juntos, tá? Então você será muito bem-vindo aqui E... Só cortar nossas lives Show! Então essa aí foi a nossa arminha Sol e Lua Arma top, tá? Dá pra você fazer várias builds, tá? Desde essa mais simples Dessa aqui, digamos Intermediária Mais top E aí eu vou tentar montar Uma build aqui Pra ela aqui Mais forte Do que normal Belezinha? Isso aí Bom joguinho pra vocês aí Deixa o like no vídeo E segue o canal E deixa aqui Os comentários Se tem outra build Pra poder usar na Sol e Lua Falou? Até mais Valeu, tchau Rapaz, a minha é boa, rapaz É, ela é boa Ixi Nem sou de maestria Tchau 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 Tchau